Música Continuando nossa aulinha do dia, estudaremos oficina de negócios e dentro dessa disciplina nós vamos estar estudando sobre consumir. O que seria o consumir? É o ato ou efeito de consumir, satisfazer nossas necessidades, comprar em demasia. Tem pessoas que ao receber o dinheiro, querem logo gastar, arrumam logo uma necessidade de que esteja precisando só para realizar o consumo. Não pensam em poupar. Para compreender melhor o conteúdo sobre consumir, correm lá, peguem o livrinho de oficina. Isso, eu aguardo. E vamos abrir lá na página 41. Vamos acompanhar a leitura do dia? Passando para a leitura da página 41, vamos colocar a data do dia para que vocês possam saber o dia que a tia deu essa matéria. Consumir. Consumir é o ato de satisfazer as necessidades. Adquirir algo de que precisa para viver ao mesmo tempo é realizar os interesses. Algumas crianças, ao obter dinheiro, pensam logo em gastá-lo na compra de brinquedos, guloseimas, roupas ou passeios. Dificilmente pensam em guardá-lo. Ninguém nasce sabendo consumir, mas aprende o consumismo no meio onde vive. As propagandas na televisão, nas revistas, nos jornais, no computador, o desejo de ter o objeto que o amigo tem são meios favoráveis para o consumismo exagerado. Veja a tirinha abaixo. Mãe, minha amiga comprou uma boneca que fala, anda e faz xixi. Que legal, filha, mas deve ser muito cara. Mãe, eu quero uma boneca igual a dela. Filha, mamãe não tem dinheiro agora. Eu quero. Após termos feito a leitura da tirinha, vocês acham que a menina teve uma atitude correta? Nós não podemos ter essa atitude consumista. Nós temos que analisar a situação. Saber se o papai e se a mamãe podem comprar o que a gente deseja. E se não puder saber esperar, porque terá um mês, terá algum dia, eles vão conseguir comprar para dar para vocês. Passando para a atividade de fixação da página 40 e 2. Número 1. O que a menina pediu para a mãe comprar? Desembaralhe as letras e descubra. Então, vocês vão desembaralhar para formar a palavrinha e vão escrever aqui embaixo. Na sua opinião, a menina precisa desse produto para viver? Explique sua resposta. Então, vocês vão expressar a opinião de vocês aqui nas linhas. Número 2. Encontre no diagrama 5 palavras que estão ligadas ao consumismo. Então, vocês vão procurar essas palavrinhas lá no diagrama. Passando para o número 3. Observe o terceiro quadrinho da tirinha. Eu quero... Observem a imagem. Você concorda com a atitude da menina? Justifique sua resposta. Então, vocês vão escrever a opinião de vocês nas linhas abaixo. Não esqueçam de dar pause no vídeo de vocês para que vocês possam fazer os exercícios. E logo, logo a tia retorna fazendo a correção. Passando para a correção da página 42. Exercício número 1. O que a menina pediu para a mãe comprar? Desembaralhe as letras e descubra. Então, vamos lá. Desembaralhando as letras. Vou formar a palavra... Boneca. Na sua opinião, a menina precisa desse produto para viver? Explique sua resposta. Essa pergunta é de resposta pessoal. Cada um vai expressar a sua opinião. Não esqueçam de fotografar e compartilhar lá em nosso chat. Para que a tia possa acompanhar a opinião de cada um. Passando para a correção do exercício número 2. Encontre no diagrama 5 palavras que estão ligadas ao consumismo. Desnecessário, superfluo, desperdício, comprar, gastar. Nós vamos procurar essas palavras no diagrama abaixo. Então, vamos lá. Já encontrei uma. Comprar. Desnecessário. Vamos procurar... Desnecessário. Encontrei outra. Desperdício. Encontrei outra. Superfluo. 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 E encontrei a outra. Gastar. Número 3. Observe o terceiro quadrinho da tirinha. Apresenta esta imagem. Eu quero. Você concorda com a atitude da menina? Justifique sua resposta. Exercício número 3 é de resposta pessoal. Cada um vai escrever a sua opinião. O que vocês acham? Não esqueçam de fotografar e compartilhar lá em nosso chat para que a gente possa conversar sobre essa atitude da menina. Então, eu desejo que vocês tenham um bom diálogo com o papai, com a mamãe, que vocês possam expressar para eles o que vocês desejam, o que vocês desejam, o que vocês almejam. Não, mas que vocês tenham a sabedoria. Mas que vocês tenham a sabedoria, tá? Quando eles disserem, agora no momento não dá. Espere um pouquinho. Que vocês tenham a sabedoria de compreender os argumentos do papai e da mamãe. Aí sim, fica uma atitude muito legal para vocês. E assim, a gente encerra a nossa aulinha de oficina de negócios por hoje. E assim, a gente encerra a nossa aulinha de negócios por hoje.